Música 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 Agora vamos dizer bem alto, aqui não abre o som do Jeová, levanta a mão e diga. Não abre o som do Jeová, não abre o som do Jeová, não abre o som do Jeová, não abre o som do Jeová. Mais alto, mais alto, vamos subir mais um som, vamos dizer, não abre o som do Jeová. Não abre o som do Jeová, não abre o som do Jeová, não abre o som do Jeová. Não abre o som do Jeová, não abre o som do Jeová, não abre o som do Jeová. Não abre o som do Jeová, não abre o som do Jeová. Não abre o som do Jeová, não abre o som do Jeová, não abre o som do Jeová. Ele vem brilhando com o sol Quando a dor é chuveiro Apagando o colchão e cantando em coral Cantando a missão Desde o que me amei Ele vem brilhando com o sol Quando a dor é chuveiro Apagando o colchão e cantando em coral Cantando a missão Desde o que me amei A salvação Aleluia! Amém! Igreja, quero falar pra vocês que essas músicas Eles escolheram na louvar com a igreja Porque eles amam louvar essas canções com vocês E a outra pessoa que eles escolheram foi Deus pode! Amém! Eles têm que Deus pode! Eles sabem disso! As crianças! Amém! A nossa linha sempre fala Nós viemos cantar o que o mês canta